Gente, eu vou adorar que se ao final do vídeo alguma dica que eu passei lhe caiu bem ou lhe ajudou a se orientar para aquele dia, que você deixe o seu comentário. Isso vai me orientar. Eu te agradeço. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, o sol ingressa no signo de peixes e permanece nesse signo até o dia 20 de março. Então, o sol deixa o clima mais solto, mais livre do signo de aquário e ingressa nas águas mansas do signo de peixes, onde tudo nos leva à imersão, envolvimento, entrega. Esse aqui é um ciclo ideal para qualquer área da vida, qualquer situação de nossas vidas, onde nós precisemos fazer uma transição para entrarmos numa fase nova, naquele assunto, naquela área da vida, quando o sol ingressar no signo de Ares, que vai ser lá no dia 20 de março. De modo que nada aqui, durante essa passagem do sol em peixes, deve ser feito de uma maneira abrupta, nem de forma, assim, definitiva. Não, o negócio aqui do sol em peixes é o seguinte, vamos tateando, fazendo as adaptações até o processo todo estar terminado. Malheabilidade, flexibilidade, permeabilidade, são os mantras dessa passagem. E devem nos guiar em todas as condutas, em qualquer área da nossa vida. Essa é uma energia de finalização, só em peixes. Então veja em que área de sua vida você quer dar um ponto final. Aí você vai pondo assim, reticências, ponto e vírgula, dois pontos, tracinho, até finalizar o processo todo e poder colocar um ponto final e mudar de parágrafo. Vai ser lá o sol em Ares, hein? Pode ser que algumas situações, algumas questões, fiquem indefinidas, em aberto. Não force uma conclusão. É como se as coisas estivessem se reorganizando para chegarem a um formato definitivo. Não apresse o cozimento do bolo. Vai solar. Pode coincidir também com a fase de adaptação de volta às aulas, à creche, ao trabalho, depois de um período de férias ou de intervalo de atividade. Tivemos as férias de verão, depois recomeçaram as aulas, aí parou para o carnaval, aí voltou. Então isso pode coincidir também com essa fase que a gente tem que se readaptar ao período ativo depois de um intervalo, de uma preguiça que dá voltar à atividade e depois ter dado um stop. Isso faz parte também dessa coisa do sol em peixe, que é a adaptação aos poucos, suavemente. Para abordar qualquer questão, qualquer assunto, prefiro uma visão do todo, um panorama geral da situação, de como a coisa está no geral, em vez de se ater aos detalhes, que nesse momento são insignificantes, supérfluos, desnecessários e não vão resolver a questão se você não tiver, primeiro, uma visão do todo. Ok? Ainda uma dica quente para sol em peixes. Não vá fazendo as coisas de uma forma mecânica, automática, ou já saindo, fazendo, atuando, tomando providências. Não. Respire, espere alguns segundos, sinta o clima, entre na onda da situação, entre no clima e só aí se mova em direção ao assunto ou à pessoa com quem você quer tratar. Por falar em clima, estamos no signo do clima. Então vamos lá. Perceba o clima da situação, da pessoa, e veja se está propício para você entrar no assunto que você está querendo tratar. Pode ser que não tenha clima para isso. Qualquer pessoa sensível sente e sabe disso. As menos sensíveis não sacam. E se metem a fazer as coisas ou abordar os assuntos sem que tenha clima para isso. Presta atenção aqui que eu vou dar uma dica quentésima, hein? Ainda sobre a passagem de sol em peixes. Para que qualquer assunto realmente aconteça, floresça em sua vida. Lembrando que estamos sob a lua crescente. Então é nessa fase que as coisas, elas se encaminham em direção à culminância, ao máximo. Mas como estamos com o sol em peixes, é necessário se envolver, se deixar tocar, permear, sentir, fazer parte. É necessário entrega. Senão não vai crescer. Nada. Vou pedir aqui para você deixar um comentário e mencionar uma situação em que você recuou porque justamente sentiu que não ia rolar porque não tinha clima. Música Música Legenda Adriana Zanotto